Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo estou aqui aparecendo novamente de cara limpa para vocês, mas por um bom motivo, que é um vídeo de collab e o tema desse mês é segredinhos de beleza. E eu quero dizer para vocês qual é o meu segredinho, o meu truquinho de beleza para tirar o bigode, o bigodão, né? Porque a maioria das mulheres tem bigodinho, por mais que é um pelinho fino e tal, mas a gente tem o tal do bigodinho, não é mesmo? Sem nada no rosto, eu só lavei o rosto com um sabonetinho, como eu gosto de tirar esses pelinhos aqui. Eu não gosto de tirar com a pinça porque é muito empenho, muito trabalho e eu não gosto de tirar com cera, porque na minha visão a cera vai agredir muito essa região, que é uma região com que a pele é sensível, então eu não gosto. Eu opto pelo egípcio, que eles falam, né? Que é um fio de costura, como vocês podem perceber, um fiozinho normal de costura. Aí eu cortei um pedaço e fiz um nozinho nesse pedaço. Aqui está o nó, ó, entendeu? Então eu tirei um pedaço assim, ó, que ele amarrado fique assim. Só que o que acontece, gente? Mesmo essa depilação egípcia sendo uma que eu opto, eu acho melhor por não agredir essa região, você vai ter que enrolar algumas vezes aqui o fio para poder fazer isso aqui, ó, né? Aí você vai pegar assim, vai colocar onde você, tipo, desde aqui de baixo e ó, essa mão aqui tá subindo. Aí ele vai puxando os pelinhos. Só que, gente, isso dói. Pelo menos, pra minha sensibilidade, é muito dolorido. É uma prática bacana que não agride a minha pele, puxa os fiozinhos desde lá da raiz, não fica deixando aquele fio quebrado. Aí é que vem o segredinho, guria. Gelo! O paninho ou uma flanelinha, enfim, alguma coisa. Porque você ficar encostando o gelo direto na tua pele, você não vai aguentar ficar segurando o gelo direto na tua pele. E daí o gelo direto, assim, em contato com a tua pele, pode causar também uma sensibilidade ali com o gelo e tal. Então, com o paninho, você pega pressionando assim, ó, passando, dando batidinhas, assim, até você sentir que tá bem amortecidinho, que o gelo vai amortecer a região. Deu mais ou menos uns quatro minutinhos aplicando o gelo. Eu ainda tô com o gelo aqui. Conforme eu for tirando o espelhinho e eu achar que eu tô ganhando sensibilidade, porque o gelo já tá saindo, né, o efeito do gelo, eu pego aqui mesmo daí, ó, e dou aquela passadinha de gelo sem tacar o paninho, porque daí é mais rapidinho, né, acelero o processo aqui. Então, ó, com a minha mão direita, com a tua mão esquerda, tanto faz. Uma, duas, três, quatro, por exemplo. Aí você consegue fazer isso aqui. Aí você pode fazer assim, com essa mão você coloca o nozinho pra esse lado, aí você coloca na pele e com essa mão você desliza, que daí ele vai puxar os pelos, tá? Uma dica é você tentar esticar a pele, fazendo altas caretas. Já sentiu mais sensibilidade? E você vai sentindo aonde não tem mais pelinho, porque daí você vai passar e você começa a sentir que não tá puxando, então, porque ali já não tem mais pelinho. Gente, tá um pouco avermelhado, mas não tá muito não. O gelo me ajuda muito na questão da sensibilidade, que daí eu perco um pouco a sensibilidade aqui, enquanto eu vou tirando com o fio, porque você sente, né, todos os fiozinhos sendo puxados aqui. Só que mesmo assim, eu prefiro essa técnica do fio egípcio do que a técnica com cera. Esse fio aqui também é bom pra esses pelinhos aqui, ó, em excesso, sabe? Nessa parte aqui da gente, às vezes você faz lá a sobrancelha e tal, fica bem bonita, mas a gente tem uns fiozinhos aqui assim. Com o fio também é bacana você conseguir tirar. Você pode vir com o gelinho e passar o gelinho aqui assim nessa região e vir com o fio, né, dar umas voltinhas aqui na mão e daí você vem, ó, e tira. Fica bem lisinho, gente. E é incrível que eu sinto diferença até quando eu vou aplicar a base, por exemplo. Quando eu tô com o bigodinho feito, quando eu tô aqui também sem pelinho, a minha sobrancelha tá vencida. Eu vou lá fazer, essa semana eu acho. Mas aí a mulher mesmo lá tira pra mim com o fiozinho egípcio os pelinhos daqui. E eu vejo a diferença, gente, quando eu vou fazer a maquiagem. O bigodinho com base não dá muito certo. Não fica legal. Mas sem bigodinho fica mais legal. Então assim, nenhum pelinho, eu passo a mão assim, ó, eu não... eu não sinto pelinhos. Esse é o meu segredinho de beleza que eu quero compartilhar com vocês. Aqui abaixo no box de informações estão os links das outras meninas participantes da collab e cada uma contando um segredinho aí particular delas e eu tô louca pra saber o que elas estão compartilhando com a gente. Então, ó, vem aqui pro box de informações e vá assistindo o vídeo das outras meninas. Também quero muito que você se inscreva nesse canal que isso me deixa super feliz. Gostou do vídeo? Deixa um like pra mim. Compartilha com aquela tua amiga que sofre com a depilação. Quem sabe isso vai ajudar ela. E outra coisa, comenta aqui pra mim qual o método de depilação pra tirar o bigodinho que você mais gosta. E eu te aguardo num próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!